Eu tô aqui pra receber ele, Davi Carvalho, que saudade. Reginaldo, tem aplausos aí pro Davi? Ah, a gente tava com saudade dele, né? Você faz falta. Ah, deu uma fugidinha. Foi por motivo de trabalho, mas tô aqui de volta. Tá aí, ele deu uma viajada, trabalho, mas... Bom, ele sempre tá, né, na ativa no fim de semana. E esse fim de semana foi muito badalado, hein, Davi? Foi o último fim de semana junino, então assim, pipocaram os arreás. E teve muita festa, encerrando essa temporada de junho. Mas a Raquel também trouxe muitas informações das nossas celebridades nacionais, as piauienses. Então vamos lá, a gente começa por quem? Bom, eu não vim no final de semana passada, mas eu vou pontuar três casamentos que aconteceram, que eu acho que vale a pena, inclusive tem fotos na Clix. Que é o do Carlos Portelli e da Letícia Lu. Tem uma foto aí, foi o casamento na praia, que é o final de semana passado. A Maria, o Vila Castelo Branco e o Davi Rios também se casaram no sábado passado. Os dois casamentos foram na praia no sábado. Que lindo! Olha, eu continuo chamando a atenção da tendência para os noivos. Os dois com o terno azul. Você comentou, né? O terno azul é tendência total, né? É trend mesmo, muito elegante. Eu acho que fica bem mais chique. E pra essa... Eu acho que fica chique porque ele consegue caminhar, né? Deixando o homem elegante, seja qual for o horário. Então é por isso que ele cada vez mais vem, até porque o Azuclay, que é o Azubi, é um classicão. Então tá aí, olha aqui. Pra casamento do final de tarde também é mais legal, né? O preto é tradicional, mas pesa um pouco, né? Quem também casou foi a Moriel Roupi e o do Lucas Freitas. Já é um casal... Foi um casamento mais simples, né? Mais intimista. Mais intimista. Esse aí foi aqui em Teresina. Parabéns pra eles. Que lindo! Raquel, vamos falar de viagem? Vamos! A Jéssica Couto e o Rodrigo Shoa estão em Tulum. Tem aí a foto deles. Esse cenário aí é bem conhecido. A galera que vai pra Tulum, que hoje é um dos destinos... Todo mundo quer ir pra lá, né? No México. É, a gente viu várias celebridades nacionais indo e aí acabou que virou também, além de um roteiro muito desejável, um roteiro extremamente romântico. Sim. Agora tem algumas particularidades, assim, um local que a energia à noite não funciona. Então eu acho que deve ser uma experiência bem marcante. Uma experiência legal, né? Andressa Leão recentemente teve aí, o Whindersson já teve aí. Anitta tava aí o dia desses. É, muito bonito esse cenário. A Denise Melo, ela tá fazendo uma temporada de intercâmbio nos Estados Unidos, mas aí esse final de semana ela foi pra Las Vegas e postou essa foto. Verão em Las Vegas. Lesbam, é verão em Las Vegas. Olha, olha as americanas lá atrás, ó, todas de pequeno. Eu até disse assim, olha, a nossa piauiense fazendo bonito lá. Tá chamando a atenção. Certamente. Bom, a Bruna Quintela tá em Amsterdã agora, exatamente esses dias. Ela chegou no final de semana. E aí eu pesquei essa foto dela. Nossa, a Amsterdã no verão deve ser uma delícia. Não é? Aquele frio dá pra... Né? Bem florido. Eu fui numa época que era assim, era meio exterminando o inverno, mas era uma chuva. É uma cidade muito linda. Eu espero voltar no verão, que deve ter um encantamento. No inverno é bom pra fazer foto com aquelas roupas de frio, né? Eu adoro viajar no inverno, mas no verão deve ser muito gostoso também, ó. Que lindo. As flores lá atrás, nos canais. Exatamente. O sol, né? Amsterdã é mais sóbria, né? É. Bom, o Petro Neto, o Petronilho Neto e o Pedro Neles estão em Atenas. E aí, essa foto aí foi de Atenas, mas aí logo em seguida eles foram pra Mykonos, que é uma... Grécia. Grécia, que é uma ilha paradisíaca, né? E destino de turistas, muitas festas. Bom, Raquel, eu encerro a sessão viagens, não é nem com viagens. A Thaís Pael, eu já mostrei aqui. Há um ano atrás ela foi morar em Toronto, no Canadá. E aí, esse final de semana, ela foi pra praia. Eu até perguntei a ela se ela tinha entrado na água. Ela disse, não, não dá, porque é muito gelada as praias canadenses, né? Mas o pessoal vai só pra pegar um solzinho. Lembrar do sol piauiense. Lembrar do sol piauiense. Bom, esse final de semana teve um encontro em Paritins, entre a Mona Lisa e a Alcântara. E a Anitta. Anitta que vai estar aqui dia 20, no Anitta no Bosque. E a Mona Lisa, que tá super movimentada, né? Ela se encontrou com a Anitta em Paritins. E no final de semana seguinte, e aí eu acho que vale a pena pontuar, ela teve na Parada LGBT de São Paulo, que foi no final de semana anterior. E aí tem uma foto dela, Carine, a próxima foto é dela, exatamente na Parada. Ela foi bem colorida, exatamente pra representar isso. A Ana Eli, que é a nossa missa atual, foi morar temporariamente no México. Ela recebeu um convite de uma agência mexicana, foi pra lá e já tá há uns 20 dias. Inclusive postou uma foto naqueles cartões postais mexicanos das ruínas. Tem uma, tá aí a foto que ela postou. São muito lindas essas duas missas, que foram miss Piauí, e que hoje, né, conseguiram galgar uma carreira, pós o miss Piauí, representando muito bem o Estado, na área da moda, ou até mesmo no discurso feminino. Acho que a Mona Lisa, ela tá se saindo muito bem nesse aspecto, de carregar também uma bandeira, né, falando pelas negras. Ela é muito empoderada, né, ela levanta muita bandeira, principalmente bandeira social. A Raquel, a Laís Ribeiro esteve no Rio na outra semana, e aí ela postou uma foto, e aí eu fiz o print. A Piauíense, mais mundial de todas. Mais mundial de todas. Não dá pra ver aí na legenda, mas na legenda ela fez essa foto do banho logo após a praia, e aí botou assim. Ela é cara e... ops, Piauíense. Ela fez uma brincadeira, a Laís, que tá super em alta, né? Não, é maravilhosa, maravilhosa mesmo. Falando ainda dos nossos Piauíenses, a Schneider, que mora em Nova Iorque, é casada e mora em Nova Iorque, ela foi passar um final de semana em um rancho no Colorado, e aí eu fiz essas fotos da nossa... Que legal! Que voltou com tudo pra... Ela tá investindo na carreira de influencer agora, devido à família e o casamento, e ser uma família muito tradicional, ela tinha se afastado totalmente, e agora voltou. Inclusive, eu escolhi outra foto, Karine, a outra foto, que ela tá uma foto mais... Mais glam. É, mais glam. Mais top model mesmo. Bom, falando de Missy, Raquel, Alana Lopes, que foi a nossa Missy, se não me engano, 2011. Está grávida? Está gravidíssima, está com 28 semanas, que eu acho que é 7 meses, né, por aí, 28 semanas. Não lembro, nem me pergunto. Gente, que linda! E aí, parabéns pra Alana, ela agora que tá mais loira. Tem uma outra que tá grávida também, que é a Natália Araújo. A Natália Araújo tá grávida também. Modelo, né, mora fora. Tem até outra foto que ela postou ontem, essa outra foto, mostrou o barrigão. Barrigão, barrigão, viu? Uma menina, um menino grande aí, viu? É uma menina. É uma menina. Eu não vi o nome, mas é uma menina. Bom, esse nosso... Hoje, quem chegou esse nosso ano de semana ao Piauí foi a Geisa Ruda, que ficou famosa por participação em um reality show, da polêmica da faculdade. É do vestidinho rosa. Ah, do vestido rosa, que foi hostilizada na faculdade, aí depois ficou famosa. Isso aí, ela já tá aqui no litoral? Ela está no litoral, essa foto ela postou hoje, tem duas fotos, tem essa, tem uma outra, que ela postou lá do litoral. Ah, e de biquininho pink. Asa delta, inclusive, eu escolhi a foto menos ousada. Tá no VIP o restante? Está no VIP, você pode acessar lá. Arroba VIP, é só seguir lá. Raquel, a Valmira Serqueira, a nossa conhecida Val, fez 18 anos da sua agência, esse fim de semana, ela fez um jantar no sábado, eu passei por lá, foi um jantar mais intimista, ela convidou alguns modelos do seu casting, e fiquei lesongeado com o convite. O bolo, inclusive, no Instagram dela, ela fala muito em cobrinha, que ela chama as modelos dela de cobrinha. O bolo era uma cobra, no bolo. Tá aí, Valmira, sucesso pra você, ela que tem essa tirada de brincadeira, mas que ela é muito responsável com todo o casting da sua agência, né, direciona muito bem, cuida das meninas, sempre foi parceira aqui do programa Super Top, em todos os nossos concursos, também da Calof Produções, então a gente deseja todo sucesso, né, porque nesse meio... A atual Super Top Model é da agência dela. É verdade. E a gente sabe que nesse meio existe muita coisa, né, a gente sabe de muitas histórias, de meninas que são envolvidas pela que eles sonham, se tornarem modelo, e que acabam sendo enganadas, então eu sempre falo desse comprometimento que a Valmira tem, que ela cuida como se fossem filhas mesmo. Então, parabéns, vai um beijo pra você, sucesso, 10 anos, né? 18 anos. Ih, tô atrasada, peraí, 18 anos, não é pra qualquer um, não. 18 anos é muito tempo, né? Muito tempo, parabéns. Bom, vamos falar dos arraiás. Calma aí, antes de você falar dos arraiás, deixa eu mandar um beijo aqui pra Dani e para o Josafá, que estão assistindo aqui o nosso programa, você que está em casa pode mandar mais mensagens, beijos e alôs, tá bom? Galera, Encanto do Buriti também assistindo aqui o nosso programa, só não pode mandar vídeo. E, ó, antes de falar dos arraiás, deixa eu falar dessa sua camiseta que está toda linda, eu sei que está na vibe verão também da Blue Shark. Uau! Azul tem sido minha cor preferida e eu amei essa estampa, porque é como se fosse, assim, algo sobre o tom, né? Sim. Então, é um azul sobre um azul com uma estampa de folhares, muito bem sutil. Uma coisa mais julho, mais férias, né? Bem fresh. Então, tá aí, ó, dá pra ficar vale usando o Blue Shark. Aqui hoje você também pode dar uma passadinha na loja pra você garantir essa opção de camiseta polo super atual, dentre várias outras. Coloca aí as fotos também pra mim do Instagram, porque o verão da Blue Shark já vem bem colorido com diversas opções. Basta você passar em uma das lojas, Shopping Rio Potipos L3, Avenida Principal do Dirceu, Rua Félix Pacheco, no centro, e Avenida Dom Severino, Namorada do Sol. Você acompanha as novidades pelo Instagram, arroba Blue Shark, e pelo Facebook também, facebook.com.br Olha aí a camiseta na foto, mais pertinho, olha como ela veste lindo, 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 lindo. Muitas, muitas opções. Pro homem moderno e atual, Blue Shark, mais detalhes no VT, olha só. ... ... Tchau. Tá aí, agora vamos falar dos arraiás. Davi, mas também, quem quiser estender, eu lembro que isso aconteceu muito ano passado, fizeram as festas julinas. Sim, sim, inclusive o... A gente só quer um motivo pra dançar e comer, né, meu povo? Ou não é? Os folguedos de Teresina acontecem em agosto, né, lembrando. Ih, é verdade, então até lá, gente, vamos dançar. Vamos ver aí, porque o pessoal capricha mesmo. Capricha mesmo, e agora são grandes festas, essas duas festas que eu vou mostrar, a primeira foi organizada pela Valesca Macedo, tá aí, ela organizou uma grande festa, foi uma festa privada, não era uma festa aberta. Pois é, todos os anos ela me convida, ano passado eu fui, esse ano eu não consegui ir, porque chocou, foi. Justamente no fim de semana que a gente não tava aqui, mas ela caprichou mesmo. Caprichou, foi um festão, a cenografia da festa inteira era muito bonita. Ela ama a festa. Tá aí a Valesca e o esposo, né, o Gustavo Shoa. E aí eu escolhi três fotos, você, na Clix, tem a cobertura toda? A Jéssica Martins e o Danilo Bofim, combinando, né, o vestidinho pantanilho, que é super legalzinho. Tô de atriz, ó. E também a Mariana Santos e o Alexandre Magalhães, na próxima foto, com o filhinho. Que filhinho. E aí o pai e o filho foram combinando com a saia dela, né, mas todo mundo no tom azul. Estou super bonitinho, né? Muito fofo mesmo. O Igor Leite fez o seu arraiar esse fim de semana. Eu também estive lá, a cobertura está na Clix. Aí é o pessoal que fez a quadrilha, né, participou da quadrilha. Teve quadrilha mesmo. Teve quadrilha mesmo. Você dançou, Davi? Eu dancei. Olha o Davi ali bem no meio, gente, com aquele chapéu personalizado. Cadê meu papo? Camisa tinta. Carolina e Penâncio. Gente, cadê a Carol? Ela não tá nessas fotos. Não, não tá. Eu tava com o Carlinhos. Eu até brinquei. Ela disse, Carlinhos, hoje você vai me emprestar a sua esposa. Pra ser meu papo. E aí é uma parte do pessoal que fez. Tem uma outra foto, bem animada, do Igor, já depois que passou, já no momento de versão mesmo. Ele, o Fran, a tinta Santana ali. E aí a cobertura completa você confere na Clix. Ô povo lindo e animado, tá aí, gente. Se quiser dar uma acessada, meio novos.com, barra Clix. E ao longo também dos dias da semana, os destaques você vai colocando no Instagram, Vipi. Coloca aí, produção. Que aí quem quiser também dar uma seguida por lá e ficar a par, né, de todos os babados, dos, assim, dos notáveis, das celebridades, né, as fotos mais bonitas que são postadas na rede social. Davi Carvalho faz aquele garimpo pra mostrar esse povo lindo. Que aí agora o feed vai vir todo verão, né, Davi? Vai vir todo verão. Muita praia, né? Piscina. Muitos corpos. Como eu digo, o shape tem que tá sequinho, né? Só mulher maravilhosa, homem e gato também. E, ó, Davi, você fica aqui que já já a gente vai falar sobre duas grandes festas, dois grandes shows, duas grandes celebridades. Duas não, mais duas. Na verdade, são dois grandes eventos que vem aí. Anitta em Teresina e garota VIP. Então, calma aí, segura só mais um pouco. Mas vou dar o recadinho aqui da Rister Joias. Então, aproveita que mês de julho é na Rister Joias também. Durante todo mês de julho, a Rister vai oferecer preços bem legais pra vocês. Joias, alianças, anéis, pulseiras masculinas, relógios. São lindas essas peças que você tá acompanhando aí na tela, tá bom? E durante todo mês de julho, você encontra descontos especiais também. Já que é mês de férias, a Rister vem com preços off, tá bom? Produtos com design moderno, de alta qualidade e com preços que cabem em todos os bolsos. Vale a pena conferir essa promoção da Rister. E você sabe que joia é um artigo que você pode dar e receber em qualquer época do ano. Porque uma joia é um presente que agrada pessoas de qualquer idade. Então, acompanha também pelo Instagram, arroba Rister Joias, T-H-E-E. Fica no Shopping Rio Potim, no piso L2. Telefone tá aí, 3215-4694. Mais detalhes no VT. O que você procura em uma joia? Sofisticação ou beleza? Algo delicado ou mais atrativo? Seja como for, na Rister Joias, você encontra colares, brincos, pingentes, anéis, alianças e relógios. Tudo em até 10 vezes sem juros. Rister Joias. Há 25 anos, eternizando momentos. Shopping Rio Potim, piso L2. 3215-4694. Tá aí, gente. E agora vamos falar dela, a Anitta, que se envolve em mais uma polêmica. Nesse fim de semana aconteceu um grande festival, que é o Festival Vila Mix, onde a maioria dos grandes nomes da música pop, da música popular, que o povo gosta, do sertanejo, esteve por lá. E aí, a Anitta até se pronunciou e tudo mais, parece que já tem uma região um tanto antiga. Pois é, ela foi para as redes sociais fazer uma espécie de reclamação, né? De certa forma, meio justa. O festival transmitiu a maioria dos shows, mas não transmitiu o show dela. E aí, muita gente ficou cobrando por que o show dela não foi transmitido. Algumas pessoas começaram a comentar que ela não tinha permitido. E aí, começou a se criar essas fofocas. E aí, ela foi e explicou que o evento não pediu permissão à gravadora. E aí, por isso, usou isso como desculpa para não transmitir o show. Aí, ficam desmedidos? Pois é, aí o evento disse que foi que a gravadora não tinha autorizado. E a Anitta desmentiu, né? Pois é, ninguém sabe ao certo. O fato é que falem mal, mas falem de Anitta. Anitta, ela não quer saber, né? Teve outro assunto também da Anitta esse fim de semana, Raquel. Qual foi, gente? Pabllo Vittama disse I Love Anitta no show em Nova York, esse final de semana. E aí, surgiu uma notícia na internet que elas iriam gravar uma nova música juntos. E a Anitta também foi e desmentiu, disse que não existe nenhuma conversa para a gravação de música. E ela disse, inclusive, que não entende por que a Pabllo mandou I Love Anitta lá em Nova York. Ai, gente, a Anitta é isso aí mesmo, que vem na cabeça dela. É a mulher do momento, né? Ela vem, ela fala, ela diz mesmo, gosto, gosto dessa coisa dela, que ela tem para ela dizer, ela não manda recado, não. Ela vem e fala, e ela está chegando, Davi. Foi algo meio que inesperado. E aí, muita gente ficou se perguntando, nossa, vocês estavam escondendo o show da Anitta. Gente, vou dizer aqui uma coisa para vocês. Anitta hoje é um artista que ela tem uma agenda internacional. Então, qualquer brecha que tem de trazer a Anitta para cá, tem que fazer de tudo para trazer, porque não se sabe nem quando é que a Anitta vem de novo para o Piauí. Então, tem que correr para garantir também a entrada, né, Davi? Que não pode ficar de fora. Olha, e é um show especial, porque é no bosque. Ou seja, um show ao ar livre. Eu sempre comento aqui, eu adoro open air. Porque tem uma vibe... É delícia. Uma vibe deliciosa, né? Tá aí, gente. Então, vai ter a Anitta em Teresina. Vamos rodar o VTzinho, porque para quem não está sabendo ainda, vai dar para conferir, conferir todos os detalhes do show. Olha aí. Quem está pronto para a Anitta? Se joga sem medo. Porque sábado 20 de julho, tem a Anitta no bosque. Anitta. E mais, Matheus Fernandes. Do nada eu apareço na balada, vai. E Rafael Alencar. Eu sei que voltar não vai mais resolver. A Cidade. Vendas Calor Produções Riverside. E site, o aplicativo Ingressi. Anitta no bosque. Sábado 20 de julho. Vocês pensaram que eu ia rebolar minha bunda hoje, né? Ficou muito show, né, gente? Esse teaser, esse PT. Ficou massa. Lembrando que tem Matheus Fernandes também, viu? E Eric Lande, junto com a Anitta lá. Eita, meu Deus do céu. Agora a gente vai falar de um outro evento que promete parar a cidade. Aí já é a agenda de julho e a agenda de agosto da Calor Produções. É o seguinte, o eslogan é... É para os fortes, Davi Carvalho. Por quê? Porque show do safadão e a gente sabe que ele sempre amanhece o dia, né? Esse show especificamente do Garota VIP, ele sempre amanhece o dia. Tá aí, ainda mais quando é Garota VIP, que a gente já sabe que tem, de certeza, Wesley safadão. E ainda vai vir Simone e Simária. Volta de Simone e Simária para a Terezinha. Há muito tempo que elas não vêm, elas estão, assim, muito ansiosas para virem fazer esse super show aqui. Promete também, Davi? Elas tinham passado um tempo off, né, por a questão do problema de saúde e agora que voltaram com tudo, tá todo mundo querendo ver as coleguinhas novamente, né? Tá, e teve até uma polêmica aí com a Simária, com a roupa dela do aniversário. E aí ela disse que se for para mostrar, ela mostra mesmo. As meninas não têm papas na língua e são cheias de atitude, né? Então tá aí, ainda vai ter algo, uma atração que o Davi também ama aqui. Olha aí a roupa dela. Vintage Couture? Vintage Couture, a galera do eletrônico. Hoje o eletrônico é muito forte em Terezinha. E aí eu acho que também, hoje o número um do Brasil voltando, né? Ele que veio para o Carnaval da Euforia. Terezinha já tem, o Piauí já tem uma ligação com o vintage muito forte, né? Então tá aí, gente. Programação para ninguém botar defeito no Garota VIP Terezinha. Vai ter Wesley Safadão, Simone Simária, Vintage Couture e Eric Lange. O lote promocional tá quase esgotando. Cadê a imagem do Safadão? Coloca aí, o povo ama ele, né? E a gente não mostrou imagens dele ainda. Então, o seguinte, gente. Lote promocional quase esgotando e segue disponível até essa quinta-feira, dia 27 de junho. Olha aí, gente. Aí foi o show do Safadão, nesse fim de semana no Vila Mix. E ele vem com tudo, viu? Corre e garante seu ingresso em até três vezes nos cartões Visa, Master, Elo e Hipercard. Garota VIP, só os fortes entendem. É dia 15 de agosto na Arena Chevrolet. Mais detalhes no VT. Dia 15 de agosto na Arena Chevrolet. Garota VIP, Terezinha, prepare-se para viver essa noção com Simone Simária. Ai, 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 nosso amor é gostoso demais. Vintage Culture. Vintage Culture. Vintage Culture. Música Eric Landy. Oh, ti, 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 do, 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 do. E o fenômeno Wesley Safadão. Fazendo um super show até amanhecer. Quer ver, eu trair o meu peito. Canani nem tem. Garota VIP, Terezinha, dia 15 de agosto na Arena Chevrolet. Vendas, calor, produções e online no site Espedite Certo e ingresse. Você não me esqueceu, Terezinha, nem muito menos eu vou. Solos fortes entendem. Arrepiou aí do outro lado? Então não fica de fora dessa grande festa, lote promocional ainda, hein, gente? Então corre lá pra Caluva Produções, que aí você garante o seu ingresso. Tem também outros pontos de venda, tá bom? Cadê? Coloca aí na tela? Tá aí. Pontos de venda, me ajuda, que eu não tô enxergando. Noroeste também tem no site ingresse.com e também no bilhetecerto.com.br. Tá aí, garoto. É realmente o cara do momento e vem com tudo para o Garota VIP. E aproveita, gente, o lote promocional, fica deixando pra última hora. E depois fica dizendo, reclamando que tá caro, que tá não sei o quê. Do precinho que tá, né, Davi? Quem sai na frente, sai ganhando. Se não correr o risco de ficar sem, né? Esse é o tipo de evento que é sold out, né? Os ingressos geralmente vendem até a última semana. E aí, pra comprar mais caro, compra logo, né? É, pra comprar mais barato. Pra comprar mais barato. Comprar logo, gente. Então tá aí, Garota VIP Terezinha, dia 15 de agosto, hein? Safadão na área. Tá aí, Davi? Ótimo ter você aqui todo mundo.